Olá, tudo bem? Começando mais uma aula, agora a nossa aula 21, cuidando de intervenção de terceiro. Na aula passada a gente cuidou da figura da assistência e claro, antes da gente entrar na assistência, a gente fez uma rápida explicação das modalidades de intervenção de terceiro que a gente tem hoje no CPC Novo em relação ao CPC de 73, não foi isso? Maravilha! Bom, senhores, artigo 125, vamos começar, denunciação à LIDE. Antes da gente ir no artigo, é a coordenação imediata. Antes da gente ir no artigo, senhores, denunciação à LIDE pressupõe direito regressivo. Denunciação à LIDE pressupõe que eu, ali, como eventual parte, eventualmente perdendo a demanda, seja como autor ou como réu, eu possa denunciar à LIDE, trazendo, de uma vez, esse que eu teria contra ele direito de regresso, no caso de autor ou réu, vir, consequentemente, a perder a demanda. Então, dentro dessa ótica, a denunciação à LIDE conserva, claro, nesse nosso novo código a sua essência, que seria justamente permitir a esse autor ou réu, porque a denunciação tem essa característica diferenciada, ela pode ser exercida tanto pelo autor quanto pelo réu, de eu trazer como autor ou réu, de uma vez, aquele contra quem. Se eu perder a demanda, eu teria, consequentemente, direito de regresso. Bom, vamos lá, agora a gente pode cair, artigo 125. Vamos lá, vamos ver o que a lei nos reserva em relação a essa figura da denunciação à LIDE. Porque, senhores, é admissível, me diz o artigo 125, a denunciação à LIDE, promovida por qualquer das partes. Pronto, ao afirmar qualquer das partes, eu estou justamente falando, tanto pelo autor quanto pelo réu. E é possível a denunciação à LIDE ao alienante imediato, no processo relativo, a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Eu mantenho a situação inicial clássica da denunciação à LIDE. Se eventualmente existe, por exemplo, uma ação reivindicatória, aonde autor e réu estão brigando ali para ver quem tem o melhor título de domínio sobre determinado bem imóvel, tanto um quanto o outro teriam, no caso de perda de demanda, direito de regresso, não é isso? Contra quem lhe alienou o bem. Então vamos pensar, por exemplo, só para a gente criar uma situação possível no réu. E o réu está sendo demandado e, consequentemente, corre o risco de perder a propriedade, a posse para o autor. Só que ele, réu, adquiriu um bem, não é isso? Adquiriu esse bem daquele terceiro ali. Logo, ele tem direito de regresso contra aquele cidadão. E ele traria esse cidadão ao processo através da denunciação à LIDE. O grande barato aqui em discussão, senhores, é a obrigatoriedade ou não. Ok? Me permitam, nós vamos discutir isso um pouquinho mais na frente, inclusive, mas vamos julgar ainda no 125 agora o item 2. O item 2 do 125 nos fala, aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Também uma outra situação mantida dentro da estrutura da denunciação. Que seria justamente em razão de um dispositivo legal ou de um contrato, eu sendo demandado, eu ter, consequentemente, direito de regresso contra a terceira pessoa. E, consequentemente, diante disso, que eu possa utilizar facultativamente a denunciação. Bom, antes de eu evoluir para essa obrigatoriedade ou essa faculdade, vamos lá, pulando os parágrafos, dar um pulinho inicialmente no comparativo. Porque o comparativo, percebam, senhores, é com o artigo 70 do Código de Processo Civil de 73. E logo no início existe nítida mudança de postura. Porque o artigo 70 nos dizia da obrigatoriedade, enquanto o 125 fala simplesmente de ser admissível. Logo agora não restará dúvida nenhuma que a denunciação à lide é uma mera faculdade. Se eventualmente ela não for exercida, nada impede que esse autor ou ré originário possa, consequentemente, em demanda autônoma, buscar o direito regressivo, caso ele perca a demanda, contra quem seria ali o alienante da coisa, ou aquele que estaria obrigado, pelo contrato ou pela lei, a eventualmente indenizá-lo no caso de perda da demanda. Então, tecnicamente, senhores, a gente teve aqui uma significativa mudança em termos redacionais. Só que a jurisprudência e a doutrina nossa já havia evoluído há muito para afirmar para a gente que mesmo no item 1 a denunciação era vista como facultativa, mesmo na hipótese do artigo 70 CPC de 73. E por que havia essa discussão no CPC de 73? Muito simples, senhores. No CPC de 73, a gente discutia essa figura da obrigatoriedade, notadamente no item 1, muito em razão de uma lei civil, muito em razão do Código Civil. Por que muito em razão de uma lei civil? Porque muito em razão do Código Civil. Quando a gente lia o artigo 456 do Código Civil, por que eu digo lia? Chego nisso. A gente se deparava com a seguinte redação. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, Código Civil, artigo 456. O adquirente notificará do litígio alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Então havia uma discussão acadêmica dessa obrigatoriedade da denunciação, não em razão do Código de Processo Civil, mas por força do artigo 456, dele Código Civil, lei material dizendo perda de direito material, coisa que a lei processual não tem o alcance. Então, senhores, para botar fim a essa discussão, o que o novo Código de Processo Civil fez? Joga para mim, vamos dar uma puladinha aqui em referências que a gente apresenta logo abaixo do comparativo. E a primeira referência, senhores, é justamente o artigo 1072, o que trata ali de revogação de alguns artigos. Entre eles, o artigo 456 do Código Civil, que nos falava justamente isso. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Então, tecnicamente, senhores, essa discussão que a gente tinha em relação ao item 1 do artigo 70 do CPC de 73, de ser obrigatória a denunciação, nesse caso, por força da lei civil, por força do Código Civil, cai completamente por terra. Porque o Código Novo revoga o artigo 456 do Código Civil, como a gente viu. Por isso, senhores, é admissível, me diz o artigo 125, inclusive na hipótese do item 1. E, consequentemente, sendo admissível, eu não estou dizendo nenhuma obrigatoriedade. O interessante é que a gente pode verificar que a própria jurisprudência já tinha dado essa evolução. Se eu não me engano, eu trouxe aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Quer ver? Vamos lá, Gui, joga de novo para mim, por gentileza. Voltando às situações de referência, por favor. Correto? Percebam, senhores. Uma jurisprudência do STJ, ok? Dizendo para mim o seguinte, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito do evicto de indenizar-se do pagamento indevido, diante do anterior alienante, não se condiciona a denunciação da LIDE, em ação de terceiro reivindicante. Justamente a situação do item 1. Nós temos, inclusive, percebam, um acordo datado de 2012, senhores. Então, tecnicamente, a gente já tinha uma tratativa, digamos assim, jurisprudencial sobre essa situação de ser eminentemente uma faculdade de denunciação à LIDE, inclusive no item 1. Pegamos? Bom, só que o artigo 70 do Código de Processo Civil de 73 tinha uma situação de denunciação que desaparece. Percebam o item 2, senhores, que nós não temos no artigo 125. Da potencial situação de denunciação à LIDE, ao proprietário ou possuidor indireto, quando por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário do credor pignoratício, do locatário, o réu citado em nome próprio exerça a posse direta da coisa demandada. Dentro dessa ótica, senhores, nós não temos, percebam, esse item 2 repetido no artigo 125 do Código Novo, tanto que o item 2 do 125, aqui em destaque, é, na verdade, o item 3 do CPC de 73. Então, dentro dessa premissa, desapareceu esse caso aqui, o que, segundo a recente doutrina, não cria impacto praticamente nenhum dentro da situação da denunciação à LIDE. Tanto que eu trouxe, para a gente poder analisar aqui, o extrato de pensamento de dois autores do direito brasileiro atual. Vamos lá? A gente trouxe aqui embaixo, nesse nosso material, ok? Uma referência doutrinária sobre o desaparecimento do inciso 2 do artigo 70, primeiro, trazendo o professor Humberto Teodoro, que falava para a gente que o código anterior previa ainda a denunciação à LIDE ao proprietário ou possuidor indireto, quando a ação versasse sobre bem em poder do possuidor direto, e só esse fosse demandado. O código atual suprimiu referida modalidade de intervenção. Assim, na hipótese do direito vir a ser perturbado no uso e gozo da coisa, deverá buscar por outro meio a indenização devida pelo possuidor indireto, pelas perdas e danos em razão da não garantia da possedida. Ou seja, terá que propor outra ação movida diretamente contra o responsável pela sessão, volume 1 do código do curso de direito processual civil, que está na sua 56ª edição, recente, claro, agora, de 2015. Então, a percepção do desaparecimento, e que agora, nesses casos do item 2, a gente teria uma ação autônoma, está muito explicada, está muito bem colocada pelo professor Humberto. E o professor Daniel Assunção traz para a gente, o Daniel traz uma visão da, digamos assim, do pouco significado desse item 2 ter desaparecido, do item 2 do 70, ter desaparecido quando a transposição para o artigo 125 do novo código. Quer ver o que o Daniel fala para a gente? Observa. O Daniel vai dizer para a gente o seguinte, das três hipóteses de cabimento da denunciação da lei de prevista no artigo 70 do CPC de 73, são mantidas duas, sendo excluída do sistema a hipótese de denunciação do proprietário ou possuidor indireto, sendo tal hipótese de raríssima aplicação prática. A exclusão não deve gerar grande repercussão. Das três hipóteses de cabimento da denunciação previstas no artigo 70, mantivemos as duas, a do item 1 e do item 3 do artigo 70, como a gente fez no comparativo, tendo excluído ali a denunciação do proprietário ou possuidor. Tal hipótese, segundo o Daniel, por ser de raríssima aplicação, praticamente não trará grandes repercussões no nosso direito processual. Livro recente do Daniel, novo código de processo civil, agora também, claro, de 2015. Então, senhores, nós mantivemos, voltando agora, consequentemente, a situação sem comparativo, das três hipóteses do artigo 70, duas, nesse artigo 125, ainda dando claro às partes, tanto o autor quanto o réu, a potencial situação da utilização da denunciação à lide. Mantivemos, senhores, esses item 1, esse item 2, beleza. Só que agora, o legislador traz para o parágrafo, ou melhor, para os parágrafos do artigo 125, algumas outras situações que estavam e outras que não estavam previstas no CPC de 73. Vamos cair nos parágrafos, vamos lá, parágrafo 1º desse artigo 125, vamos nós. O que nós temos nesse parágrafo, primeiro, é justamente a situação, senhores, do permissivo de um direito de regresso exercido através de uma ação autônoma. Não posso denunciar a lide problema nenhum, a ação autônoma para buscar direito de regresso. A denunciação a lide foi indeferida, ou não foi exercida pela parte em razão da opção que a lei hoje textualmente dá, seja o autor ou o réu, licitamente eu exercerei esse direito através de uma ação autônoma, buscando, consequentemente, essa figura de regressividade. Pegamos, maravilha, então nós temos nesse parágrafo, primeiro, o direito podendo ser exercido através de ação autônoma. Claro que isso sempre existiu no nosso direito. Claro que isso sempre foi, senhores, o permissivo dado pela normatização como um todo. Agora eu estou precisando isso em termos legais. Bom, parágrafo segundo, vamos lá. Parágrafo segundo me fala o seguinte. Admite-se uma única denunciação sucessiva. Senhores, aqui eu preciso fazer um comparativo. E indo ao comparativo, percebam o que nos dizia o artigo 73. Para fins do disposto no artigo 70, o denunciado, por sua vez, intimará do litígio alienante o proprietário possuído o indireto ou o responsável pela indenização, e assim sucessivamente, observando-se quanto aos prazos o disposto no artigo antecedente. A figura da denunciação ali de sucessiva sempre foi utilizada. Na seguinte situação, me permitam trazer um exemplo aqui básico no quadro. Eu tenho autor de uma ação reivindicatória, João, correto? E tenho lançado, consequentemente, como réu, o cidadão chamado Paulo. Paulo que, por sua vez, adquiriu esse imóvel do Manuel. Manuel, por sua vez, que adquiriu esse imóvel de Dalmiro, fazendo uma homenagem ao professor Dalmiro, que durante essa minha aula aqui, fique insistentemente ligando no meu celular. Beleza? Para quem conhece aí o professor Dalmiro, um brilhante professor de tributário, amigaço nosso, mas fique insistentemente ligando no meu celular. Tranquilo? Faz parte. Senhores, Manuel, Dalmiro. Só que Dalmiro teria adquirido esse bem de um cidadão chamado Pedro, correto? Que, por sua vez, adquiriu de um cidadão chamado Carlos. Olha a bagunça. Por quê? Paulo poderia denunciar ali de Manuel, que é o seu alienante, o alienante imediato da coisa. Mas como Manuel poderia ter que reparar a Paulo ali, indenizando, caso houvesse a perda do direito sobre o imóvel para o João, Manuel teria direito contra Dalmiro. E Dalmiro, por sua vez, contra Pedro. E Pedro, por sua vez, contra Carlos. História sem fim. Denunciação ali de sucessiva. E percebam, senhores, o artigo 73. Joga ali pra mim. Olha lá. O artigo 73 do CPC de 73. Para os fins do disposto no artigo 70, o denunciado, por sua vez, intimará do litígio. O alienante, o proprietário, possui indúrido direto. Ou o responsável pela indenização. E assim, sucessivamente. Observando-se quanto aos prazos, o disposto no artigo seguinte. O artigo 73, o CPC de 73, sempre permitiu o quê? Denunciações alíde de forma sucessiva, senhores. O que o legislador novo fez? Joga pra mim. O legislador novo limita. O legislador novo, percebam no parágrafo segundo. Admite-se, do artigo 125, uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial. Ou quem seja o responsável por indenizá-lo, não podendo denunciar o sucessivo, promover nova denunciação. hipótese em que o eventual direito de regresso será exercido, claro, por ação autônoma. Então, senhores, aquilo que era permitido no CPC de 73, denunciação alíde sucessiva, mais de uma, eu limito a apenas uma, correto? E se eventualmente, Manuel tiver que, consequentemente, reparar, Paulo, senhores, eu teria, quer ver? Joga de novo pra mim, olha lá. Admite-se, uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra o seu antecessor. Então, é isso aqui, ó. Paulo contra Manuel denunciou. Manuel teria uma denunciação sucessiva e morreu aqui. Se Dalmiro eventualmente tivesse interesse, senhores, claro, e teria de buscar eventual direito de regressivo, contra Pedro, teria que ser em ação autônoma. Tranquilo? Limitado que agora está pelo parágrafo 2º do artigo 125, a chamada denunciação alíde sucessiva, a apenas uma possível situação. Tranquilo? E outra coisa que foi posta por terra, joga de novo pra mim, Guilherme, por favor, observa, isso não deriva do Código de Processo Civil, mas isso deriva do revogado artigo 456 do Código Civil. Observa. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio. O alienante imediato ou o adquirente notificará do litígio, senhores? Qualquer dos anteriores. O artigo 456 previa uma hipótese de denunciação alíde por salto. Desaparece a hipótese de denunciação alíde por salto. Porque o artigo 456 está revogado e o CPC Novo, no artigo 125, não tratou dessa matéria. O 125 há de permitir, tão somente, uma denunciação sucessiva. Pegamos, senhores? Beleza. Joga de novo pra mim, Guilherme, só pra gente poder dar mais uma geral aqui, ó. Correto. Eu trouxe pros senhores, além da referência sobre a faculdade, o artigo 70, uma situação jurisprudencial altamente interessante de condenação solidária. Peço aos senhores que deem uma lida, porque eu acho bastante interessante. Já falamos do desaparecimento. aqui, do item 2, pra gente poder cair, consequentemente, no artigo 126, que vai ser justamente o tema do próximo bloco. Próximo bloco, a gente entra, então, nesse artigo 126, e nos demais que cuidam da denunciação. Beleza? Valeu, senhores. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Próximo bloco chegando. Vamos nós. Tchau.